Mais queridos, tem a Vivalista aí? Cadê os crentes que gostam de Aleluia? Queridos, é muito bom voltar a esta casa, a esta feita, a esta cidade também. Eu já tenho como minha. Obrigado, muito bom. Te abençoe, querido. Louvar a Deus por esta rica e gloriosa oportunidade. E dizer que é muito bom estar aqui. No ano passado estive nesta festa e desejei ser amigo do pastor desta igreja e pregar aqui neste público. E sem saber que ele estava acompanhando o meu vai-vendo. Diga Aleluia. Pastor Cícero, muito bom, muito obrigado. Sua esposa, pastora, família de vocês. Aos amigos que estão conosco nesta noite. Aos meus filhos. Ao Anderson, primogênito. Ao Fábio, a Gabi. A Belinha. Que nos deu a honra e estão indo para a Porto Seguro. Queriam me levar de todo jeito. Se não, vou ficar no Avivai. Gente, louva a Deus pela vida de vocês. Amigos que eu sei que estão aqui nesta noite. Prestigiando este grande culto, este grande trabalho para a glória de Deus. Queridos, eu quero ser profeta, melhor, continuar sendo profeta, já sou. Ontem eu até soltei nas minhas redes sociais aquilo que já estava ardendo para transmitir aqui no Avivai. Relacionado às portas do avivamento. Mas, eu confesso que desde que eu entrei na atmosfera da Bahia, eu tenho sentido a força, a opressão, as guerras. E fiquei muito feliz. Porque o lema e a fala do pastor desta igreja, é que nós estamos diante de uma guerra. E é eminente, eu quero ter a certeza de aquilo que o Senhor me confiou. É uma mensagem que eu já preguei no mundo inteiro. Mas eu quero dosá-la e transmitir para os avivalistas aqui nesta noite em nome de Jesus. Se você concorda, aplauda o Senhor nesta noite em nome de Jesus. Por favor, abram as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Capítulo 8. Somos sabedores que o principal ataque do inimigo das nossas almas é contra a família. É contra os nossos filhos, é contra os nossos cônjuges, é contra os nossos parentes mais próximos. E nada disso aqui teria sentido. Se nós não entendermos que estamos aqui também guerreando por vidas. Estamos aqui orando, intercedendo por parentes de vocês que estão lá fora. Servindo ao Deus do engano, o Deus da mentira. Mas eu creio que hoje não será diferente. Eu tenho certeza que a cada ano, o avivai na minha e na tua vida será melhor para a glória de Deus. Amém, queridos? Capítulo 8, versículo 5 em diante. A gente lê o 5, o 6, o 7, o 8. E depois a gente dá um pulo, um salto para o versículo 14. E quem encontrou, diga, aleluia. E descendo Felipe à cidade de Samaria, eles pregavam a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia. Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Por favor, repete comigo, dizendo. E havia grande alegria, alegria, alegria naquela cidade. Versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebeira a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido. Mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Esse outro versículo, eu falo, a igreja repete, por favor. Então, eles impuseram as mãos, as mãos, e receberam o Espírito Santo. Glória a Deus. Queridos, amados irmãos, é bem verdade, é mediante tudo o que a gente tem visto. E louvo a Deus, louvo pela oportunidade de Ele nos concederam a oportunidade de conhecer um bocado de coisa nesse mundo afora. não vi, não vi, não conheço, não vou conhecer nada que consiga restaurar, transformar mais do que a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. ela é poderosa. Eu quero ser profeta nesta noite. Porque eu estou pregando para uma geração que não está entendendo as promessas porque não tem comunhão com quem prometeu. estou pregando para uma geração onde está tendo dificuldade de entender a promessa porque está vivendo em ignorância. É um pregado nas nações e temos visto que as promessas estão de pé, mas nós não estamos tomando posse dela por falta de conhecer. Quem pode pelo menos fazer um barulho aí? Diga alguma coisa aí. Aleluia. Diz alguma coisa aí, crente. Queridos, essa passagem bíblica deu tempo aqui limitado. Eu quando fiquei sabendo da Vivar saiu pra mim, era a noite toda. Diga aleluia. Mas quero ser breve. É uma passagem que os estudiosos da Bíblia falam como divisor de águas na igreja primitiva. E entendemos que esse divisor de águas se deu e águas se deu por causa de algo chamado perseguição. A igreja começa agora a ser perseguida por um homem chamado Saulo e no capítulo 7 nós encontramos até os seus últimos versículos. A morte do primeiro mártir da igreja do Senhor o Diácono Estevam. E eu creio e fico impactado como é que nós cristãos só permitimos ser ativos e ser ativados quando Deus usa da multiforme maneira de agir chamada prova. Diga misericórdia. Perseguição vem, a luta vem. e aí é quando a gente começa a agir começa a entender começa a buscar começa a santificar começa a orar começa a genjoar para que possa alcançar realmente aquilo que Deus prometeu para mim e para a tua vida. Isso é comum, não é só com o pastor André que acontece isso. Mas eu não quero me ater agora a esse fato histórico, bíblico e tão importante também para estarmos transmitindo aqui nesta noite. eu quero falar que Jesus deixou uma declaração, deixou um ida e deixou uma ordem e disse, olha, primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, depois Samaria e até os confins da terra. Eu acho interessante que quando Jesus fala, irmãos, está falado. Muitas vezes a gente nem entende na hora, a gente nem consegue compreender por falta da ignorância, mas aquilo que Deus prometeu para mim e para a tua família vai acontecer. Eu quero ativar você aqui nesta noite. Você saia daqui mais avivado do que chegou para a glória de Deus. Paulo Afonso será do Senhor Jesus, a começar pela tua Samaria, a começar pela tua vida, a começar pela tua família. Se você entenda isso, não perca tempo, aplauda o Senhor nesta noite em nome de Jesus. É certo que mediante essa orde imperativa de Jesus Cristo, os discípulos ficaram muito bem acomodados em Jerusalém, porque Jerusalém é bom, Jerusalém é top, Jerusalém é a nossa zona de conforto. E eles foram um pouco mais, foram até a Judeia, mas não quiseram descer para a Samaria. E... eu quero mexer com você nessa noite. talvez eu não sei qual oportunidade que eu volto aqui novamente. Aleluia. Mas eu quero voltar e saber de que profetas Deus está levantando novamente para a glória de Deus. Eles não quiseram descer para a Samaria, porque os judeus e os samaritanos eram inimigos. Como diz lá em Pernambuco, e aqui tem muito pernambucano, eu digo aleluia, aleluia, tem pernambucano nessa casa. Eles viviam em fuim, eles viviam em intriga, eles viviam pega pra acabar. Deus é um conhecedor disso, pastor de vocês é ensinador da palavra. Contra a tradição que quando um judeu ou um samaritano queria agredir o outro, dizia que ele era judeu. Observe que o Evangelho está cheio de texto onde sempre eles quando queriam ofender Jesus, diziam ele é samaritano. Ele é samaritano. O princípio dessa linha, dessa disputa e detalhe entre parentes, começou há alguns anos antes de Cristo, melhor dizendo, muitos anos. mas esses homens chegam aos dias de Cristo ainda em perrenga, em briga. E Cristo liberou uma ordem e disse, olha, vocês precisam transmitir essa verdade em Jerusalém, na Judéia e também em Samaria. E depois há os confins na Terra. Eu acho interessante que a gente gosta de falar de Jesus para todo mundo, mas a gente não fala para os nossos parentes, a gente não fala para quem vive de perrenga com a gente, a gente não quer falar para os nossos inimigos. Esses dias eu estava na Alemanha e alguém disse assim, pastor, eu o odeio e não tem como viver com ele. Digo, beleza, mas é teu inimigo, não é? Ele se é declarado, mas você tem que amá-lo. Precisa amá-lo. É certo que se os fatos do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos não acontecem, um jovem avivado, ele não teria descido segundo a orientação do Espírito Santo para um lugar chamado Samaria. Samaritanos tentaram se unir lá na volta da diáspora Babilônica com Zorobabel, Neemias, Ezras, mas eles não permitiram. Violaram os túmulos dos judeus e entraram em briga e chega os dias de Jesus, Jesus sempre estava enfrentando isso, enfrentando dificuldades com os samaritanos. Mas, vez por outra, Jesus desejou passar por Samaria. E samaritano, irmãos, todos nós temos um na nossa vida. A gente tem samaritanos no nosso ministério, na nossa família, bem pertinho da gente. E eles nos afrontam, eles cuspem, eles violam, eles denigrem, ele vende, ele muita coisa. e aí muitas vezes a gente fala assim, pastor, eu não aguento mais, mas eu creio que o Avivai chegou na nossa vida para ser um divisor de águas. Eu vou repetir, eu creio que o Avivai chegou na nossa vida para ser um divisor de água. Hoje, muita gente aqui vai descer para Samaria e eu creio que a história da tua família vai mudar para a glória de Deus. Deus Jesus desceu, certa feita Jesus pegou doze homens e colocou eles para fazerem compras. Eu não sei vocês, meus irmãos aqui, mas eu detesto fazer compras. Principalmente feira. Eu não sei porquê, porque com seis anos de idade, por ser o mais velho de casa, meu pai colocava um balai na minha cabeça, fazia descer uma ladeira e ia para a feira. Acho que fiquei traumatizado. mas Jesus pegou doze homens e disse vamos fazer feira, porque eu preciso ter um encontro com uma mulher. E essa mulher, ela era samaritana. Quais são as suas prioridades para o samaritano da tua vida? Fiz alguma coisa aí, crente? Fiz a recorde ou aleluia? Jesus sempre tinha prioridades em querer passar. Certa feita, ele disse, eu desejo passar por Samaria. E aí, quando ele desejou passar por Samaria, ele chama Tiago e João, denominado filhos de trovão, diz assim, arranje para nós hospedagem nesse lugar. E aí, quando os samaritano percebem João e Tiago, a Bíblia é clara em dizer que eles tinham características de quem ia para Jerusalém. Eu não sei, você não é obrigado, eu sei que a igreja não tem costume disso, mas eu queria que você perguntasse nessa noite, para você mesmo, eu tenho um característico de quem está indo para Jerusalém. Por onde eu passo, eu estou exalando o bom cheiro de Cristo. Dá para ouvir um aleluia aí, aleluia aí, eu tenho características de que eu sou servo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Detalhe, é verdade que eu estou pregando hoje para uma geração onde está cheio de crentes do FBI, crentes agente federal, diga misericórdia, ninguém sabe que ele é crente na escola, na faculdade, na rua, ele é agente secreto do céu, aleluia, aleluia, é diferente, é essa geração, é esse povo que Deus quer conquistar Paulo Afonso, quer conquistar a Bahia, quer conquistar o Brasil. Estamos vivendo uma época hoje, irmãos, que existe canais e hoje está difícil ser pastor de igreja, porque você pega o canal do YouTube lá e liga e tem uma variedade de pastores para todo gosto, o pastor dá uma doutrina que no domingo ele chega em casa antes de dormir e escuta alguém lá dando a doutrina desmanchando tudo que o pastor falou, me parece que isso em Recife existe para mais de 16 rádios evangélicas, esses dias eu tive no culto de ação de graça da Rádio Maranata primeiro lugar em Ibope estão se ouvindo muito de Jesus estão se ouvindo muitos íons aqui na hora do louvor que maravilha ah meu Deus gente vai ao êxtase mas precisamos entender que o mais importante é que as nossas vidas falem mais alto que as nossas vidas exemplo de vida possa impactar essa geração jovens que vão a faculdade que não se prostituem jovens que vão a faculdade que não se drogam mulheres que estão vivendo a sua vida no comércio mas não adulteram não se vendem não se trocam estão por onde passam dizendo verdadeiramente esta é uma serva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo uau avivai avivai hoje eu quero sair daqui descendo para minha Samaria eu não sei o que Deus vai permitir de divisor de águas mas eu quero acreditar que sejam esses dias esses dias sejam impactantes para mim e para tua vida ei Senhor Jesus deseja eu quero passar em Samaria é necessário quando os samaritanos viram que João e Tiago tinham características de que iam para Jerusalém e disse eles são judeus ei tu está percebendo porque quando você por onde passa exala esse cheiro exala esse brilho aí tem alguém que fica incomodado o que é que ela tem querendo descobrir o que é que você tem querendo descobrir o que é que você faz para ser tão feliz aí tem alguém que sabe até a tua luta sabe que você está para ação mas ela só vive cantando ela só vive sorrindo parece que ela nem parece que perdeu parece que perdeu o esposo o esposo deixou o filho está na nossa situação é tão difícil os quadros mas quem tem Jesus na vida está cantando está sorrindo porque quem tem Jesus tem tudo mas quem não tem Jesus não tem nada não consegue entender a alegria que você tem e quando você passa vai incomodar sim senhor esses dias meu filho disse papai você está percebendo quanto incômodo eu digo aleluia eu quero que o infarto estore pelas costas feito ah meu Deus oh Jesus você não está entendendo meu filho eu quero que ele fique com raiva de mim mesmo porque se ele estiver bonzinho tem alguma coisa errada pastor está difícil glória a Deus pastor Sidem por tanta fúria é porque o senhor está fazendo a coisa certa ei vocês estão fazendo as coisas certas nesta noite vocês deixaram os prazeres do mundo para entrar nos prazeres eternos aquele prazer que não se troca que não se vende Jesus venceu para te dar alegria eterna oh yes toda honra toda glória seja dada a ele por isso que incomoda esses dias eu estava no aeroporto de Lisboa e quando vou passar alguém disse você era crente né eu digo sou fiquei todo feliz aleluia porque eu não sei para você mas para mim a coisa mais importante é ser observado e ser identificado como servo do meu senhor e salvador Jesus Cristo se você tem esse prazer aplauda o senhor nesta noite em nome de Jesus os incômodos vão vir samaritanos não vão ficar satisfeitos mas você vai entrar em samaria em nome de Jesus quando João é afrontado pelos samaritanos e ser afrontado gente ei ninguém gosta de ser afrontado e quando João e Tiago é afrontado João volta com Jesus no couro e diz assim mestre por favor eu quero autorização para destruir os samaritanos eu quero que o senhor me permita levantar as minhas mãos levantar o que? levantar o que? as mãos aos céus e pedir como Elias pediu aqui nesse monte que desça fogo do céu e destrua os samaritanos misericórdia pelo menos tem um apoio misericórdia porque tem horas sim que a gente é tão afrontado sabe que a vontade que a gente tem de pegar no pescoço é assim ou não é? é só com o pastor André? essa semana rapaz quase que eu viro a Hulk diga misericórdia foi tanto desaforo feito isso pernambucano que eu digo Jesus cinco minutinhos falar cinco minutinhos eu lembro de uma história eu conto isso direto eu comprei um Fiat Palio cor de burro quando foge e não foi benção não irmão porque foi 60 vezes para pagar diga misericórdia não, 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 não quando cheguei em casa feliz para apresentar o carro a família na frente da casa da gente lá estavam os guri brincando de bola eu disse acaba a bola aí para carro novo primeiro carro novo comprei na italiana pedi para os jovens pararem a bola e os jovens pararam morando no primeiro andar quando eu subo escuto alguém dizer assim quem foi que mandou acabar com o jogo? alguém disse foi um irmão aí ele disse rapaz esse irmão aí saltou com um monte de pornografia se vocês voltam me dê cá a bola eu estava com meu filho José no braço mais novo no meio e quando eu olhei disse não Jesus eu não acredito que esse camarada vai fazer isso não camarada pegou a bola gente virou no carrinho do palio cor de burro quando foge que até hoje não sei o que cor é aquela pastor Cid mirou a samaritano infeliz fez mira chutou bateu no carro disse pronto Jesus vou descer agora esse cara vai saber que é um homem Lampião e Pernambucano Mara e Maria bonita daqui mas pronto quando eu vou descendo na minha casa embaixo mora um pastor ele correu fechou o cadeado do portão e olhou pra mim e disse meu filho você é crente eu vou repetir nessa noite ei você é crente ei você é crente ei você é crente a história com crente é diferente dá pra ver uma aleluia aí gente glória a Deus pode vir a afronta que vier o que é que o crente faz boca de mochila Jesus Jesus olhou pra João e Tiago e disse não, não, não você não entendeu diga assim eu não estou entendendo pode ser melhor eu não estou entendendo Jesus disse João não, não, não não é assim não eu não vim destruir não João eu não vim bancar o terror não eu vim da vida ei eu vou repetir eu vim da vida 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 e vida com abundância a tua família tem jeito teu filho tem jeito a tua história tem jeito Jesus está dizendo eu vou chegar nesta causa oh, aleluia ele vai chegar não, João você não entendeu Jesus cumpre seu ministério morre ressurreto assunta aos céus e deixa a ordem vocês precisam também ganhar Samaria para Cristo vamos ser profetas? estou terminando vamos ser profetas? o que é ser profeta aqui nesta noite? diga-se eu preciso com a autoridade de profeta eu preciso ganhar a minha Samaria está entendendo? tem gente aqui que entendeu ali aleluia teve gente que já entendeu glória a Deus já posso ir embora pastor Cine já tem gente ali que já entendeu também eis você precisa ganhar a sua Samaria mas pastor eu não quero eu sei como é que é dá vontade de você virar umas vezes assim mulher maravilha bancar o terror mesmo mas você foi chamado você foi chamada para fazer a diferença avivar é para isso é para você fazer a diferença avivamento não é externo não é de fora para dentro é de dentro para fora eu tenho um título que o primeiro sinal de um verdadeiro cristão e a primeira característica do fruto do espírito que aparece na vida dele é a paciência vou repetir a paz depois o domínio próprio porque tem tanto crente brabo irmão diga misericórdia comigo é assim eu resolvo assim vai ter que ser desse jeito mexeu comigo eu sou crente mas meu braço não é não avivar chegou avivar chegou seis avivar chegou transformação é de dentro para fora está comigo está tudo certo mas quando a gente começa a andar com ele andar com ela qualquer colchuzinho já bota as unhas maior do que os postos da Gaminoma Galhães em Recife que misericórdia pelo menos qualquer colcho diz aleluia aí crente mas diga assim comigo mas existe uma promessa vai ter alegria na minha cidade você aplaudir aplauda irmã aplauda isso mesmo você entendeu o negócio mistério ei eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida vai ter alegria na tua casa vai ter alegria na tua família vai ter alegria na tua cidade vai ter alegria no teu país Jesus nos está trazendo para um novo avivamento e é você que ele vai usar diga assim sou eu sou eu se bota no peito aqui sou eu que ele que ele vai usar aleluia glória a Deus eu por mim até meia noite comigo cuscuz hoje quem está comigo aí diga aleluia Felipe entendeu diga assim Felipe entendeu e eu estou entendendo a voz do Espírito Santo ele disse ninguém vai mas eu vou ninguém vai mas eu vou já está pensando na tua Samaria aí você está pensando em alguém que você precisa ir lá você está pensando aí é assim ei está pensando aí está lembrando você precisa ir lá você precisa descer para diga assim Jerusalém está em cima quem está em cima irmão é muito bom está no conforto mas diga assim Deus está me fazendo descer descer para Samaria mas aí irmos para o lugar do inimigo lugar onde nós somos afrontados lugar onde nós somos fomos de todas as formas oprimidos envergonhados não é bom mas eu falei eu quero ser profeta nesta noite chegou o tempo da mudança Felipe desceu você também vai descer e diga assim a notícia vai chegar muito longe muito longe yes yes gostei é isso aí vai chegar longe top chega lá porque tem gente que está dizendo assim não vai chegar não ele não tem condições não ah meu Deus disseram o ano passado assim olha eu vou pregar lá no 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 na evangelizadora alguém diz assim mas tem que ser amigo do pastor eu digo mas rapaz o homem é muito grande o homem é doutor aí Jesus disse ah não eu fui na Alemanha o homem me vendo eu estava lá na Montreal o homem estava me vendo aí quando foi um dia eu estava na noite fria lá de Natal em Mannheim na Alemanha o homem ligou para mim e disse pastor o senhor quer pregar comigo na vivai eu disse homem por esse convite eu estava esperando a notícia vai chegar longe tem gente que não bota fé em você que não acredita em você mas é Jesus que está dizendo ei dessa Samaria porque eu estou contigo aplauda o senhor por isso crente meu Deus isso é muito forte yes o homem desceu e já começou a quebrar tudo lá manda a notícia tá e se tiver com atenção de graça eu quero participar porque bola e coca-cola eu estou dentro eu estou dentro diga aleluia se tiver uma maminha ou quem está comigo aí quem está comigo aí diga assim a notícia vai chegar longe interessante sabe cantor que a turma pensa que é só notícia ruim que chega mas notícia boa também chega olha para o teu irmão de lado e diz assim vai checar coisa boa eu quero ser profeta olha para ele assim é ainda em 2018 balança ela isso é ainda em 2018 é ainda em 2018 a vivai vem para quebrar tudo a notícia chegou em Jerusalém e aí quando chega em Jerusalém é inacreditável ninguém acredita o que Samaria os coxos estão vendo paralítico tá andando e tem mais a cidade toda agora é do Senhor Jesus e tem mais tem alegria eu vou repetir tem alegria eu vou repetir novamente tem alegria aí sabe irmão sem gente que fica ele gosta de notícia ruim lá em Pernambuco tem um cara chamado Cardinô que a turma sabe toma café da manhã com ele almoça com ele se ele tiver essa noite mas não tem mas tem cidade alerta ou para ouvir para ver coisa ruim mas eu só gosto de notícia boa boas novas eu fui chamado para transmitir boas novas vai chegar boas novas é vai chegar boas novas alegria chegou lá não estou acreditando e aí fizeram um concílio rápido lá vou liberar uma palavra estou terminando libera 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 ou não libera quem menos melhor quem mais te perseguiu quem mais queria ver você destruído vai ter que descer para Samaria e ver com os olhos que Deus deu a ele a tua alegria meu Deus meu Deus rapaz eu estou com vontade de saudade vai ver tua alegria a tua Samaria vai ter alegria quem te viu ou quem te vê cantando pensa que todo o tempo só foi alegria meu Deus vai chegar o tempo de cantar agora está descendo João e Pedro diga assim João pode ser melhor João e Pedro não aquele homem da paz a Bíblia não conta mas eu vou pastor doutor me permitem conjecturar por favor agora é Orlando o doutorado diga aleluia tem gente que não aguenta não pastor mas eu fico alegre tem gente que não suporta ver o sucesso do outro mas eu fico muito feliz cê tu uma bênção João e Pedro descendo para Samaria eu acredito que João olhou para Pedro e disse Pedro está lembrado de que João porque quem faz as coisas irmão misericórdia esse público ele é móvel quem faz as coisas está apadada a palavra dita se esquece quem teria que iria te matar te ver destruído vai andar contigo e não perca a oportunidade não se tu ver que ele está transformado mesmo com o espírito de mansidão e paciência vai estar lembrado fulano quando tu queria acabar com minha vida mas hoje nós estamos indo para o céu nós estamos caminhando junto para o céu Pedro tu está lembrado Pedro de que João quando tu querias fazer o papel do diabo porque ele matar roubar e destruir e quando você vai para a etnologia tanto nas duas línguas originais da bíblia destruir é adquilação só fica o pó diga misericórdia porque quando o fogo entra irmão destrói tudo sim ou não era isso que pede quem fazer papel do diabo diga misericórdia aí mas hoje é noite de vitória Pedro tu queria acabar com o samaritano Pedro e agora nós na fita descendo as colunas da igreja para santo pastor Sidney eu vejo um novo tempo para essa igreja essa viva é profético Deus está levantando um povo aqui ungido comprometido com a sua palavra mas comprometido em transformar a sua samaria comprometido em transformar a terra onde ninguém quer ir mas ao você chegar lá Pedro estou lembrado Pedro aquele Jesus sou melhor o nosso Jesus ele é demais agora eu entendo como ele disse o que eu faço agora tu não entende entenderás dá para tu falar comigo eu já estou entendendo pastor não um ou dois eu já estou entendendo pastor autorização do pastor fica de pé por favor porque profeta profetiza de pé diga assim as mesmas mãos cadê as mãos tem gente com mão ainda aí tem profeta com mão aí as mesmas mãos queriam destruição serão serão mãos que transmitirão bênçãos 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 o mesmo João que queria que descesse fogo do céu e destruísse os samaritais é o mesmo João que chega em Samaria levanta as suas mãos ei olha o detalhe e todos são batizados agora com outro tipo de fogo foram batizados agora ou melhor foram cheios batizados e não destruídos mas avivados pelo fogo do Espírito Santo aviva Senhor aviva Senhor levanta tua mão eu quero ser profeta agora e terminar vai a tua palavra foi transmitida Senhor e eu creio que seus filhos foram ativados eles entrarão em uma nova dimensão o divisor de água Senhor é este avivai as suas famílias a sua rua na faculdade no seu trabalho esta cidade a Bahia o Brasil o mundo serão transformados Senhor por essas vidas e aonde ele passar Senhor aonde eles passarem levantarão as suas mãos e transmitirão o teu amor e a tua bênção sobre as vidas de cada um deles toca as suas vidas agora Senhor e que eles possam deixar sinais aonde eles passarem em nome de Jesus amém Senhor 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 Senhor